Boa tarde, pessoal. A paz de Deus a todos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Pessoal, eu estou passeando, dando um passeio, e eu resolvi filmar essa maravilha, essa benção de Deus. Olha o pé de pê cor-de-rosa, pessoal. Só que ele é muito grande. Mas olha que lindo, que benção de Deus. Aqui, pessoal, um pé de primavera. Olha esse pé de primavera, pessoal. Que lindo. Ai, que flores maravilhosas. Só Deus para fazer essas bençãos, na verdade, pessoal. Olha, pessoal, essa praça. É uma pracinha, pessoal, com várias flores. Eu conheço essas plantas, pessoal, como beijo. É uma mais linda do que a outra, pessoal. Olha que benção de Deus. Tem vermelha, branca, cor de laranja. É uma praça, pessoal, muito linda. Linda, com essas florações. Olha, pessoal. Esse daqui é aquele lá, o Cipó San João. É uma planta trepadeira, que ela sobe nas árvores, no muro, e fica linda, pessoal. E as coisas de Deus são maravilhosas, na verdade, pessoal. Não tem coisa melhor. Ali, bem alto, é o pé de IP, cor de rosa. Então, tá aí, pessoal. Isso aqui é a mata maravilhosa, que eu falei que eu ia filmar mais para vocês e está mostrando. E eu só tenho que agradecer a Deus mais uma vez e a todos vocês que curtem o meu canal. Então, tá aí, pessoal. Quem gostou, deixa um like aí para me ajudar. Se inscreva no meu canal, aperte lá no sininho para estar recebendo mais notificações. Deixe os seus comentários, vai me ajudar bastante. E que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz de Deus.